Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscristão. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. O deputado ou deputada que quiser fazer a discussão e o encaminhamento da votação ou declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais. Componho o quórum de votação. Os deputados, professor Cleiton, deputado Betão, deputado Coronel Sandro e deputada Beatriz Serqueira. Obrigada. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Desculpa, presidente. Bom dia. Bom dia, professor Cleiton, coronel Sandro. Meu microfone, meu áudio ligou há pouco. Eu imagino que eu deva devolver para a vossa excelência a palavra. Presidente, neste caso, é o projeto de lei 444 de 2019, em turno único, que é de minha autoria. Presidente, quer que eu faça a leitura do parecer para a vossa excelência? Sim, porque eu não tenho ele aqui em mãos. Tudo bem. O pedido do presidente, que é o relator do projeto de lei, passo a fazer a leitura do parecer. Projeto de lei em epígrafe, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, altera a lei 20.817, de 29 de julho de 2013, que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 6, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189, do regimento interno, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Projeto de lei em análise, altera a lei 20.817, de 29 de julho de 2013, que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. Em sua redação original, estabelecia que para o ingresso na pré-escola e no primeiro ano do ensino fundamental, das redes pública e privada de ensino, a criança deveria ter, respectivamente, quatro e seis anos de idade completos, até o dia 31 de março do ano em que a ocorrência é matrícula. Aquela que completasse quatro anos após essa data, deveria ser matriculada em creche e a que completasse seis anos, deveria ser matriculada ou permanecer matriculada na pré-escola. Na forma aprovada em primeiro turno pelo plenário, que anuiu ao substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, propõe-se a revogação da lei 20.817, uma vez que o corte etário para ingresso no ensino já está regulamentado pelo Ministério da Educação, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o que determina o Conselho Nacional de Educação, na resolução número 2, de 9 de outubro de 2018, a idade para ingresso na pré-escola é de quatro anos, o ensino fundamental é de seis anos completados, ou a completar até 31 de março do ano em que se realizar a matrícula. Ou seja, as mesmas idades e data de corte que o projeto em análise propunha na sua formulação original. Como a matéria já foi legislada em âmbito federal e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito, entendemos que não há necessidade de lei estadual que é disciplina, não havendo fato novo que justifice a alteração do nosso posicionamento no primeiro turno de tramitação do projeto em análise. Continuamos, portanto, favoráveis à sua apresentação no segundo turno na forma do vencido. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei 1214-2019, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei 1214-2019, revoga a lei 20.817, de 29 de julho de 2013, que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica revogada a lei 20.817, de 29 de julho de 2013, Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esta é a leitura, presidente. Perfeito, deputado. Agora sim, eu encontrei aqui o relatório que já havia assinado. em discussão. Não havendo ninguém para se inscrever, em votação. Como vota o deputado professor Clayton? Professor Clayton? Como vota a deputada professora Beatriz? Voto sim ao projeto, presidente. Como vota o deputado professor Clayton? Professor Clayton, vota sim. Como vota o deputado coronel Sandro? Acho que o coronel está com problema de conexão. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Falta eu. Devolvo a palavra à deputada presidenta Beatriz Serqueiro. Betão, vota eu. Desculpa. Voto Bartô. É porque eu não estou vendo aqui. Desculpa. Como vota o deputado Bartô? Voto sim ao substitutivo da CCJ. Voto sim ao substitutivo, que está ok com o parecer da CCJ. Obrigado, deputado Bartô. O projeto está aprovado. Devolvo a palavra à presidenta Beatriz Serqueiro. Obrigada, deputado. O projeto de lei 1161 de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre a regulamentação do uso do livro didático nas escolas, de autoria do deputado. Alencar da Silveira Júnior. Relatoria, deputado professor Cleiton. Indago ao deputado professor Cleiton se está em condições de proferir seu parecer. Em condições, presidenta. Vossa Excelência tem a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1161, barra 2015, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Resultante do desarquivamento do projeto de lei número 173, barra 2011, o projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, dispõe sobre a regulamentação do uso do livro didático nas escolas. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. O projeto vem agora a essa comissão, para que seja emitido o parecer quanto ao mérito nos termos dispostos no artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 6 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de estudo visa regulamentar a adoção de livros didáticos nas escolas de Minas Gerais, em especial no que se refere aos prazos de sua utilização, no intuito de assegurar a continuidade de uso, por pelo menos 4 anos. A Comissão de Constituição e Justiça, na busca por sanar vícios do texto original, apresentou o substitutivo número 1, que propõe alterar normas estaduais que tratam de livros didáticos. O substitutivo, entretanto, padece de várias inadequações. A fixação de prazos de substituição dos livros didáticos para o estabelecimento de ensino da iniciativa privada é medida improcedente que não foi sanada no texto apresentado por aquela comissão. Grande parte das escolas particulares utilizam material didático franqueado por grandes redes de ensino, que desenvolvem metodologias pedagógicas próprias, geralmente utilizando apostilas ou módulos especialmente adaptados. É também cada vez mais comum a adoção de material didático produzido e utilizado em meio eletrônico, para dar caráter mais dinâmico e interativo aos processos de ensino aprendizado. Dessa forma, no cenário atual da educação básica privada, a medida determinada tanto pelo projeto em epígrafe quanto pelo substitutivo número 1 não nos parece razoável. Além disso, o substitutivo prevê alterações em normas vigentes do Estado em franca contradição com os princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 9393, de 22 de 1996, a famosa LDB, a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, que determina a autonomia pedagógica dos estabelecimentos de ensino. Esse desacordo ocorre porque as leis estaduais em que as alterações propostas pelo substitutivo incidem são da década de 80, anteriores à LDB, e contém dispositivos não recepcionados por essa norma federal. No entanto, a proposição tem o mérito de propunhar atitudes de reutilização e reciclagem, que sem dúvida devem orientar as ações educativas nos sistemas de ensino. Assim, apresentamos o substitutivo número 2, que entendemos preservar a louvável intenção do autor e integrá-la à lógica da legislação vigente na área educacional. Conclusão, somos, portanto, favoráveis à aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 1161-2015, na forma do substitutivo nº 2 que apresentamos. Substitutivo nº 2, altera a lei nº 15441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 214 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa de Minas decreta, artigo 1º, o artigo 4º da lei nº 15441, de 11 de janeiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 5, artigo 4º. Inciso 5º, as diretrizes de reutilização dos livros e materiais didáticos pelas escolas e pelos alunos, conforme a legislação em vigor. Esta lei entra na data da publicação. Obrigada, deputado professor Cleiton. Em discussão, um parecer. Para discutir, deputado Bartô. Professor Cleiton, poderia repetir, por favor, de novo, o substitutivo 2 que você apresentou? Deputado Bartô, pode repetir, por favor? Desculpe, professor Cleiton, mas poderia repetir só a parte do substitutivo 2 que você apresentou no seu relatório? Deputado professor Cleiton. Substitivo número 2. Isso, obrigada. Altera a lei nº 15441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 214 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, o artigo 4º da lei nº 15441, de 11 de janeiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 5º. Artigo 4º, inciso 5º. As diretrizes de reutilização dos livros e materiais didáticos pelas escolas e pelos alunos, conforme legislação em vigor. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Para discussão, Beatriz, a gente estava favorável ao projeto apresentado pela CCJ, com as emendas 1, 2, 3, visto que o projeto parece não alterar nada agora, porque só está falando para manter em vigência a lei atual, a gente deve votar favorável. Estou um pouco perdido, para te falar a verdade. Se puder até ter seus comentários. Deputado Bartô. Pois não, professor. O acréscimo do substitutivo número 2, exatamente para resolver vícios de origem e que não foram sanados pela CCJ, para que o projeto de lei não venha a ferir a lei de diretriz e base da educação. Então, só o acréscimo que foi feito para que nós não tenhamos uma lei estadual que entre em contradição com a lei que rege todo o processo educacional brasileiro. Ótimo. Obrigado, professor Cleito. Sendo assim, eu vou votar favorável. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer do projeto de lei 1.161 de 2015, em primeiro turno, relatoria do deputado, autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior e relatoria do deputado, professor Cleiton. Como vota o deputado Betão? Presidenta, eu vou acompanhar o professor Cleiton, favorável no substitutivo. Obrigada. Como vota o deputado, professor Cleiton? Voto sim, com o substitutivo número 2. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Bartô? Voto sim, com o substitutivo número 2. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Parecer o projeto de lei... Deputado Coronel Sandro. Não conseguimos conexão. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado. Projeto de lei 811 de 2019, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas, o imóvel que especifica, de autoria do deputado estadual Duarte Bechira e deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria a deputada Beatriz Serqueira. Oi, gente. É o 811. Eu estou apresentando uma diligência, vou fazer a leitura a seguir para apreciação e votação dos colegas. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao prefeito de Monte Santo de Minas, pedido de informações para que a prefeitura do município em questão, juntamente com sua secretaria de educação, informe a esta comissão o uso que será dado ao imóvel de que trata o projeto de lei 811 em tramitação nesta casa legislativa. Como vota o deputado professor Cleiton em relação ao requerimento de diligência? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado professor Cleiton. Como vota o deputado Betão? Deputado Betão? Seu microfone está fechado. Sim, vou fechar o meu microfone. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado Betão. Como vota o deputado Bartô? Voto sim. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado o requerimento de diligência. Projeto de lei 1214 de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria deputada Beatriz Serqueira. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade, legalidade, com as emendas 1 a 3 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 103, inciso 6, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa implementar política de valorização da vida nas escolas públicas e privadas. Nos termos da proposição, a política teria como escopo alertar todos os segmentos da comunidade escolar a respeito da realidade emocional das crianças e adolescentes, a fim de promover estratégias com ações de prevenção. Na justificativa, o autor chama atenção para o risco da automutilação e suicídio entre adolescentes e jovens e a necessidade de discutir o tema saúde mental nas escolas. Dados estatísticos evidenciam uma situação alarmante em relação aos casos de depressão e suicídio entre a população jovem. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, metade das doenças mentais começa antes dos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. A depressão ocupa o terceiro lugar entre as doenças mentais manifestadas em adolescentes e o suicídio é a segunda causa de morte entre as idades de 15 a 29 anos. A automutilação, cuja forma mais comum consiste em agredir o próprio corpo por meio de cortes, também ocorre entre adolescentes. Na pesquisa, abre aspas, o papel da educação para jovens afetados pela violência e outros riscos no Ceará e Rio Grande do Sul, fecha aspas, realizada entre 2016 e 2017 pela socióloga Miriam Abramovai, coordenadora de estudos e políticas sobre juventude da Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais, foram colhidos pelos pesquisadores muitos relatos de automutilação entre os jovens naqueles estados, mesmo que não tenha sido este o objeto do estudo. Embora o Brasil não disponha de dados específicos sobre a prática nessa faixa etária, de acordo com a Universidade Federal de São Paulo, estima-se que um em cada cinco adolescentes já tenha se automutilado. Em 2019, essa comissão visitou as escolas estaduais Mário Campos e Paulina Aluoto Ferreira, localizada nos municípios de Mário Campos e Brumadinho. E também ouviu relatos sobre a ocorrência de automutilação entre os estudantes, o que gerava grande preocupação entre os profissionais da educação. Portanto, precisamos urgentemente dar mais atenção à saúde emocional das crianças e dos adolescentes. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar preliminarmente a proposição, constatou que a Lei Federal 13.819, de 2019, institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União em cooperação com os estados e o Distrito Federal e os municípios e a participação da sociedade civil e de instituições privadas. A norma estabelece a notificação compulsória de casos de automutilação em escolas e hospitais e determina que essas instituições acionem imediatamente os conselhos tutelares. Em âmbito estadual, a Lei 23.567, de 13 de janeiro de 2020, tornou compulsória a notificação ao Sistema Único de Saúde de violência autoprovocada, como mutilação e a tentativa de suicídio. Contudo, mesmo já havendo a legislação em vigor sobre o tema, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto inova o arcabouço jurídico do Estado ao dirigir seus comandos especificamente à comunidade escolar. Assim, concluiu pela sua constitucionalidade com as emendas 1 a 3 que apresentou para adequar a proposição quanto a aspectos jurídicos e a técnica legislativa. A nosso ver, a política que pretende implementar nas escolas, por meio do projeto em estudo, pode, de fato, se tornar importante instrumento do cuidado e valorização da saúde mental e da vida dos alunos. Entretanto, deslumbramos a necessidade de promover aperfeiçoamentos no projeto para que suas estratégias estejam alinhadas à legislação em saúde mental e englobem a promoção da saúde emocional dos alunos. Entendemos que deveriam ser explicitadas na proposição alguma das abordagens que as escolas poderiam adotar para promover a saúde mental dos alunos. Desenvolvimento das competências socioemocionais previstas na base nacional comum curricular, a disponibilização de espaços de escuta e acolhimento das demandas emocionais dos alunos, o encaminhamento para atendimento especializado. Dessa forma, incluímos na proposição e análise as abordagens que nos parecem pertinentes para o cuidado da saúde emocional dos estudantes por meio do substitutivo número 1, que apresentamos ao final deste parecer. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1214-2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas 1, 2 e 3 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 1. Institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituída a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. Parágrafo 1º. A política instituída por esta lei abrangerá ações do Estado voltadas para a promoção da saúde emocional dos alunos e para a prevenção da violência autoprovocada. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto nesta lei, consideram-se formas de violência autoprovocada o ato de automutilação com ou sem ideação suicida e a tentativa de suicídio e o suicídio consumado. Artigo 2º. São diretrizes da política de que trata esta lei. 1. Desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos. 2. Fortalecimento da escola como ambiente acolhedor que ofereça à comunidade escolar espaços de expressão, protagonismo e inclusão. 3. Promoção da paz no ambiente escolar nos termos da lei. 23.366, de 25 de julho de 2019. 4. Disseminação de informações sobre saúde mental que possibilitam a compreensão do sofrimento psicológico e da violência autoprovocada, como problemas de saúde pública passíveis de prevenção. 5. Disponibilização de espaço, de escuta e acolhimento das demandas emocionais dos alunos. 6. Envolvimento das famílias, apresentando-lhes informações sobre os riscos, sinais e a prevenção do sofrimento psicológico da criança e adolescentes. 7. Acompanhamento pelas equipes multinacionais, multiprofissionais, previstas na Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019. 8. Articulação com a rede pública de saúde para o atendimento dos alunos em sofrimento psicológico ou com risco de violência autoprovocada, quando for o caso. 9. Notificação de casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada nos termos da legislação vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É eixo o parecer. Em discussão. Beatriz, só para ter certeza... Para discutir. Só para ter certeza, a emenda 1, 2 e 3 da CCJ se retirou? A apresentação do substitutivo, as emendas ficariam prejudicadas. Sim. Assim eu vou ter que votar não. Vou ter que votar não, se as emendas foram prejudicadas. Obrigado. Então, só para esclarecer, ficou incorporada no substitutivo? Sim, a informação é que ela foi incorporada. Eu tinha entendido exatamente isso, eu fiquei na dúvida, se tinham sido prejudicadas, mas se tinham sido incorporadas. Mas se foi incorporada, ótimo. Encerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado Betão? Voto com a relatora, deputada. Voto sim. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton? Acompanhe a relatora, voto sim, presidente. Obrigada. Como vota o deputado Bartô? Voto sim também, presidente, de acordo com o relatório. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Vota sim. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Requerimentos. 6.488, 2020, em turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, ao secretário de Estado e à Secretaria de Estado da Educação, ao prefeito municipal de Lavras e à Secretaria Municipal de Educação de Lavras, pedido de providências para que se viabilize a participação da comunidade da Escola Estadual Cristiano de Souza, localizada em Lavras, nas tentativas relativas à eventual migração dos alunos, dos anos iniciais, do ensino fundamental da rede estadual para a rede municipal de ensino. De autoria do deputado coronel Sandro. Como vota o deputado professor Cleiton? Coronel Sandro, não, perdão. Coronel Henrique. O requerimento é de autoria do deputado coronel Henrique. Como vota o deputado professor Cleiton? O voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? O voto sim, presidente. O voto o deputado Bartô? O voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento 6.576 de 2020. Também do deputado coronel Henrique. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, com a Universidade Federal de Viçosa e com seus respectivos cursos de medicina veterinária pela excelência dos resultados obtidos na avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Enad na edição de 2019, divulgados em 20 de 10 de 2020, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, órgão do Ministério da Educação, ressaltando-se ainda que, dos 23 cursos superiores analisados pelo ENAD, a UFMG e a Universidade Federal de Viçosa, obtiveram conceito máximo em 19 e 17 cursos, respectivamente. Pela ordem, deputado Bartô. Os próximos quatro requerimentos são de votos de congratulação. Eu recomendo que seja votado em bloco. Quero sugerir para votar em bloco. Ok, faremos essa votação e os demais em bloco. Pode ser esse encaminhamento? Pode. Nós estamos votando o requerimento 6.576, que eu acabei de fazer a leitura. Como vota o deputado professor Cleiton? Deputado professor Cleiton, vota sim, presidente. Deputado Betão? Voto sim, presidente. Deputado Bartô? Voto não, justifico no final. Obrigada. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento 6.577, 2020, em torno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Professora Francisca Pereira Rodrigues, de Piraúba, pela indicação, feita pelos comitês locais, como escola referência local, participante do prêmio Gestão Escolar, motivo pelo qual será agraciada com certificados emitidos pela Secretaria de Estado da Educação e pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, com sede, de autoria da deputada Ione Pinheiro. Requerimento 6.578, 2020, também de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Dom Cavate, de Ubaporanga, pela indicação do Prêmio Gestão Escolar 2020, motivo pelo qual será agraciado, com certificados emitidos pela Secretaria de Estado da Educação, e pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, com sede. Requerimento 6.579, 2020, requer que seja formulado voto de congratulações com a Escola Municipal Coronel João Domingos, de Raul Soares, pela indicação, pelos comitês locais, ao prêmio Gestão Escolar 2020, motivo pelo qual será agraciada, com certificados emitidos pela Secretaria de Estado da Educação, e pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, de autoria da deputada Ione Pinheiro. Votaremos, então, os requerimentos 6.577, 6.578, 6.579, todos de autoria da deputada Ione Pinheiro, em bloco. Como voto, deputado, professor Cleiton. Pode repetir, deputado, não foi possível compreender. Deputado, professor Cleiton, pode repetir? Eu voto sim a todos os requerimentos. Obrigada, deputado. Como vota, deputado Betão? Deputado Betão? Deputado Betão? Gente, ele está falando que o microfone dele está fechado, e é aqui que está fechando. Vamos deixar, Beto? Agora sim. Agora sim, presidente. Eu voto sim em todos os requerimentos, presidente. Obrigada, deputado Betão. Como voto, deputado Bartô? Voto não e peço declaração de voto, presidente. para todos os projetos. Requerimentos aprovados. Declaração de voto. Eu também tenho que votar, desculpa. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimentos aprovados. Declaração de voto, deputado Bartô. Presidente, todos os pedidos de congratulação, de homenagem e por aí vai, esse deputado tem por critério votar não, justamente por entender que a casa deve se preocupar em estar passando outros projetos, e isso gasta um pouco o tempo da casa, tem vários funcionários aqui na TV Assembleia, vários funcionários assessores aqui. Então, a gente sempre vota não, nada a ver com cada caso específico, apenas achando bem claro isso. Obrigado. Aproveito também para poder falar sobre o projeto do Charles, que trata um pouco dessa questão de... da preocupação com o psicológico das crianças, e isso a gente pede para reiterar também a preocupação que a gente tem com as escolas fechadas, de como que isso ataca diretamente a ansiedade e o estresse das crianças, e, no caso, até de suicídios embaraçosos por conta dessa preocupação, dessa confusão mental que a criança fica, e da necessidade de a gente voltar, regressar às aulas, para poder ter menos esses problemas, já que as pesquisas todas estão mostrando como as crianças estão tendo problemas nesse sentido. E também reitero aqui a questão do Galva Veloso ter fechado num momento tão marcante, onde a pandemia afeta diretamente todas as pessoas também. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Votação dos requerimentos de comissão será feita nominal e em bloco. Essa Previdência fará leitura dos requerimentos e o submeterá à votação, intagando a cada membro, por videoconferência ou presencialmente, se vota sim, não ou em branco, conforme queiram votar. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto e outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Nós faremos a leitura em bloco. Caso algum deputado tenha discordância, nós retiraremos o requerimento do bloco e o votaremos destacadamente. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado Betão para que possamos proceder à votação de requerimentos de minha autoria. Obrigado, deputada. Devolvo a palavra para que a senhora possa fazer a leitura. Requerimento de comissão 7.520, 2020. Deputada que subscreve, requer seja formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a PUB, pela posse da sua diretoria geral do Conselho Fiscal e do Conselho de Representantes para o BN 2020 a 2022. Requerimento 7.521 de 2020. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Diamantina, pedido de providências para a retomada da obra da Unidade de Educação Infantil localizada na rua Professor Aióli da Conceição Mota, bairro da Palha, financiada com recursos do FNDE, porém paralisada desde o ano de 2017, a fim de que seja assegurada às crianças o acesso à educação infantil de qualidade neste município. Requerimento 7.572. A deputada e o deputado que subscreve é o requerimento de minha autoria, do deputado Carlos Pimenta, requerem nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja formulado voto de congratulações com a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, pelos expressivos resultados obtidos por seus alunos na edição de 2019 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD. Requerimento de comissão 7.607 de 2020. A deputada que subscreve, a deputada que subscreve, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, município de Belo Horizonte, para discutir a execução do orçamento destinado à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG. A deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o processo de municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental. A Escola Estadual Patrocínia Cândida de Oliveira, situada no bairro Alvorada Industrial, no município de São Joaquim de Bicas, tem que houvesse qualquer consulta prévia, de diálogo com a comunidade escolar da região. A deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o processo de designação para o exercício da função pública da educação básica da rede estadual de ensino, referente ao ano letivo de 2021. A deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a nova proposta da Secretaria de Estado da Educação, quanto à oferta da educação de jovens e adultos, eja, a educação básica da rede estadual de ensino. A deputada, requer que seja realizada audiência pública para debater a tomada de decisão da Secretaria de Estado da Educação, quanto à mudança da Escola Estadual Maria Elisa Valle de Menezes para atender escola de assentamento, localizada no Distrito de Engenheiro do Olabela, do município de Bocaiuva, sem que houvesse consulta prévia e diálogo com a comunidade escolar. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que não seja efetivada a coabitação da unidade do Centro Estadual de Educação Continuada, professora Eluísa Lacerda Sesec, ao prédio da Escola Estadual Davi Campista, situada no centro da cidade de Poços de Caldas, visto que o processo incorrerá no fechamento de turmas, redução do número de matrículas a serem ofertadas para o próximo ano letivo, bem como na demissão de profissionais da educação. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que não ocorra o processo de municipalização da Escola Estadual Coronel Camilo Soares, situado no centro da cidade de Ubar, mantendo assim a oferta de matrículas para a formação de turmas do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a manutenção da Escola Estadual Rainha da Paz, município de Araguari, no prédio onde se encontra atualmente, garantindo assim o atendimento à comunidade escolar. Deputada que subscreve, requer que seja realizada a visita à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, município de Belo Horizonte, para discutir o repasse do orçamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, buscar esclarecimento sobre os valores não repassados até o momento e a previsão para o repasse da dívida do Estado com a entidade. Deputada que subscreve... Deputada que subscreve... São esses os requerimentos, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, os requerimentos... Em discussão, deputado Bartô. Pois não, deputado Bartô. Gostaria que desmembrasse... Para encaminhamento da votação, no caso, né? Gostaria que desmembrassem os requerimentos 7520, 7521, 7572... São os requerimentos de congratulação, senhor presidente. 7612... 7613... E um sem número aqui, que tem branco o número. Providência da Rede da Paz. 77615. Também. Desmembrar eles. Perfeito. Como são requerimentos apresentados diretamente à mesa, eu não tenho condições de lê-lo aqui, mas vou acatar, seja desmembrado, e coloco em votação os demais requerimentos por apresentados. Em bloco. Então, da deputada Beatriz Serqueira. Então, como vota o deputado professor Clayton, sobre os requerimentos que não foram destacados pelo deputado Bartô? Voto sim a todos. Presidente. Obrigado. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Deputado Bartô? Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovados os requerimentos. Agora coloco em discussão os requerimentos que foram destacados. o senhor quer discutir, deputado? Podemos votar em bloco? Em discussão. Podemos votar em bloco sim, Betão. Só deixar claro aqui que eu vou votar não na questão de concletalização pelo mesmo motivo. É pedido de providências da secretaria. Acho que tem que ser conversado antes alguns pedidos. Então, por isso que eu também estou votando em não. Obrigado. Então, votando em bloco, esses requerimentos foram destacados. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Obrigado. Deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Deputado Bartô? Voto não, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado todos os requerimentos. Devolvo a palavra à deputada presidenta Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Requerimento de comissão 7.459, deputado Cristiano Silveira, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providências para que se acate o pedido de urgência na tramitação do projeto de decreto legislativo 436 de 2020, que susta os efeitos do decreto do governo federal 10.502 de 30 de setembro de 2020, envidando esforços na aprovação do referido projeto de decreto legislativo e a consequente derrubada do decreto supracitado, garantindo a educação justa e inclusiva em todo o país. Requerimento de autoria do deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações com detalhamento das ações realizadas para os mais de 150 mil alunos matriculados na educação de jovens e adultos no Estado durante a pandemia. Requer ainda que as informações prestadas possam responder às seguintes questões. Quais recursos foram usados para não desmotivar e para monitorar os estudos dos alunos durante o período de aulas remotas? Há um controle de evasão ou qualquer outro tipo de suporte para quem, por exemplo, estava no começo da alfabetização? Como será feita a avaliação virtual desses alunos e qual o nível de acesso à internet e a educação remota em geral? Requerimento de comissão 7.558 de 2020 de autoria do deputado Cristiano Silveira. Requer que seja encaminhada a secretária de Estado da Educação pedido de informações sobre o fechamento de turmas da escola estadual Coronel Camilo Soares no município de Ubar e a consequente municipalização de parte do ensino público. Importante salientar que a referida escola estadual possui possui corpo capacitado de professores contando inclusive com especialistas de educação especial. A escola também tem prédio próprio com toda estrutura física, quadra, biblioteca, sala de informática, acessibilidade. Além de um IDEB alto de 7.7. Por outro lado, há dúvidas de que o município consiga prestar o serviço de forma satisfatória. Nesse sentido, solicitamos esclarecimentos dessa secretaria sobre a justificativa para o encerramento das turmas da escola estadual Coronel Camilo Soares, assim como a garantia da manutenção da qualidade de ensino para todos os alunos que serão incorporados pela rede municipal. É um requerimento do deputado Cristiano Silveira. Requerimento de autoria do deputado Betão. Deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, um pedido de providências para que seja dada a ampla divulgação ao processo de renovação da matrícula dos alunos da rede estadual e que, principalmente, após o encerramento do prazo previsto para o dia 30 de outubro, a Secretaria de Estado da Educação oriente diretores e diretoras a darem continuidade à renovação das matrículas dos alunos em suas atuais escolas. Segundo informações repassadas via Fórum Estadual Permanente da Educação de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Educação, diretores e diretoras estariam aptos a continuar com o processo de renovação das matrículas dos alunos que não conseguiram aderir ao sistema no prazo estipulado até 30 de outubro. Conforme memorando 183 de 2020 da Secretaria de Estado da Educação direcionada a superintendentes de educação em Minas, os diretores e as diretoras estariam aptos a continuarem o processo do dia 3 de novembro ao dia 6 de novembro, fato que deve ser noticiado amplamente. requerimento de autoria do deputado Betão. De autoria do deputado Betão, requerimento de comissão 7.606, deputado que subscreve e requer ser encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Educação pedir de providências para que o governo crie um comitê provisório com membros do comitê extraordinário COVID-19, vigilância sanitária, Ministério Público, apresentantes da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e membros da Secretaria Estadual de Educação para que sejam feitas visitas técnicas e também sejam feitas as devidas fiscalizações a fim de verificar se há condições e adequações anunciadas pelo governo de Minas para o funcionamento das escolas estaduais, seja para o devido retorno das aulas, seja para o atendimento do processo de matrículas e entrega de PETs e materiais de educação. Requerimento requerimento de comissão 7.425 de autoria do deputado Barton é quer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado de Governo, pido de providências para que todos os comunicados oficiais de seus órgãos sejam redigidos em conformidade com a grafia padrão da gramática normativa da Academia Brasileira de Letras, abstendo-se de substituir os artigos A e O por caracteres como arroba ou X, evitando assim que manifestações sobre ideologia de gênero sejam incorporadas nesses comunicados. São estes os requerimentos. Você quer que separa algum? Deputada Beatriz, Presidenta, eu gostaria de destacar esse requerimento do deputado Bartô, para votá-lo em separado. Eu gostaria de destacar também o requerimento 7459 do deputado Cristiano Silveira. Bem, então estão destacados o requerimento do deputado Cristiano Silveira, que pede que seja encaminhada à Câmara dos Deputados, pediu de providência para a urgência do projeto de decreto legislativo 433 e destacado o requerimento do deputado Bartô, que pede seja encaminhada à Secretaria de Educação e à Secretaria de Governo, pediu de providência sobre os comunicados oficiais redigidos em conformidade com a grafia padrão da gramática normativa. Esses dois estão destacados. Os demais votaremos em bloco. Como vota o deputado professor Clayton? Os requerimentos em bloco. Voto sim, presidente. Obrigada. Deputado Betão, como vota? Voto sim, presidente. Obrigada. Como vota o deputado Bartô? Voto sim, presidente. Obrigada. Deputada Beatriz Cerqueira vota sim, requerimentos aprovados. Vamos colocar em votação o requerimento do deputado Cristiano Silveira, requerimento de comissão 7.459 de 2020. Vou fazer a leitura novamente. Requer que seja encaminhada à Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providências para que se acate o pedido de urgência na tramitação do projeto de decreto legislativo 433 de 2020, que susta os efeitos do decreto do Governo Federal 10.502 de 30 de setembro de 2020, envidando esforços na aprovação do referido projeto de decreto legislativo e a consequente derrubada do decreto supracitado, garantindo a educação justa, inclusiva em todo o país. Como vota o deputado professor Clayton? Requerimento do deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bartô? Voto não, presidente. Obrigada, deputado Beto de Serqueira. Vota sim, requerimento aprovado, com voto contrário. Vou declarar voto. Declaração de voto, deputado Bartô. O voto foi contrário justamente porque o decreto deixa disposição dos pais escolherem a escola que eles querem colocar para a questão especial. Então, a gente não vê isso como segregação, mas sim uma flexibilização mais para os pais. Obrigado. Obrigada, deputado. requerimento de comissão 7.425, 2020, autoria deputado Bartô, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado de Governo, pediu de providências para que todos os comunicados oficiais de seus órgãos sejam redigidos em conformidade com a grafia padrão da gramática normativa da Academia Brasileira de Letras, abstendo-se de substituir os artigos A e O por caracteres como arroba ou X, evitando, assim, que manifestações sobre ideologia de gênero sejam incorporadas nesses comunicados. Para encaminhar, deputado Bartô. É bem, colegas, aqui o projeto é apenas pedindo para reforçar que a língua portuguesa seja utilizada de forma correta. Também já deixo claro que a gente apresentou o requerimento na Comissão de Educação, mas também enviamos ofício para a Secretaria de Educação, uma vez que os requerimentos têm tempos diferentes, às vezes demoram até meses para poder chegar lá. E a Secretaria já respondeu, inclusive agradeço aqui a Secretaria de Educação por responder prontamente, falando que queria reforçar essa questão, pois realmente para a gente soa mais como uma militância política de querer implementar questões que cada professor ali gostaria de questão de ideologia de gênero, descaracterizar o português corretamente, assim, por isso que a gente reintera aí, via requerimento, para que tenha não só o peso de um deputado, mas da casa e da Comissão de Educação também. Por isso peço aí, especialmente ao professor Cleiton e ao Betão, e a deputada Beatriz também, para que vote favorável junto a gente. Obrigado. Como vota o deputado... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Betão. Obrigado, presidente. Deputados e deputadas, eu proponho, vou votar contrário a esse requerimento, em que pese que os movimentos sociais de gênero ainda não formularam um consenso em relação ao assunto, uns usam, outros não, mas a língua culta vai se adaptando. Agora, o problema é que usou para justificar esse requerimento a ideologia de gênero. Isso não existe. isso é uma pauta inventada por alguns segmentos para assustar outros segmentos. Aliás, se não me engano, isso já foi pacificado pelo Supremo Tribunal que acabou com esse negócio de ideologia de gênero, escola sem partido, infância sem pornografia, esse monte de coisa que foi inventada. Então, eu proponho votar contra essa proposta em função da justificativa, inclusive, que foi utilizada pelo deputado. Obrigada, deputado Betão. Como voto, deputado professor Cleiton? Vou votar sim, presidente. Obrigada. Respeitar o pedido do deputado Bartô. Como voto, deputado Betão? Voto contra, presidente. Voto, deputado Bartô. Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, vota não. Regimentalmente, eu tenho que repetir a votação. a mesma ordem, como voto, deputado professor Cleiton? Vou votar sim. Como voto, deputado Betão? Voto contra, presidente. Como voto, deputado Bartô? Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, vota não. Neste caso, regimentalmente, a presidenta da comissão, como é que chama o voto? Neste caso, como presidenta da comissão, eu tenho que proferir um voto, um voto de qualidade. Voto sim, presidente. E eu voto não ao requerimento, com todo respeito, ao trabalho do deputado Bartô. Requerimento rejeitado. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Bartô. Eu só queria reiterar aqui que o Betão falou que não existe ideologia de gênero, já pacificado, já no STF, e que a língua portuguesa é uma língua viva. Betão, eu realmente, ponta a ponta aqui, ligo português realmente uma língua viva, respeito como que a sociedade trata ela. Inclusive, tem pessoas que chamam de presidenta, no caso, e a gente entende que isso é uma adaptação da língua, que é mostrar respeito maior, que é mostrar um prestígio maior, a gente entende isso. Mas, quando se fala desse material de escola, material onde a gente tem que implementar a educação, o português correto, ficar colocando x, ficar colocando arroba, chamar de todo em vez de todos, e por aí vai, na verdade, é sim uma militância, e dizer que isso é inventado é muito triste, Betão, pois o que a gente vê, vídeos após vídeos que chegam em nossas casas, que chegam nas redes sociais, que chegam nos WhatsApps, mostrando como que os professores, não todos, mas sim aqueles mal intencionados, se utilizam de uma audiência cativa de pessoas, de crianças, que ainda não estão com a função bem determinada ali, e colocam, já chegou para a gente aqui até mesmo, colocando pênis de borracha na mão de crianças de 10 anos e mandando perguntar o que elas sentem segurando aquele objeto. Entre outros, pedir para mudar, dia da mudança, onde o menino veste de menino, e o menino veste de menino, para poder se sentir no outro sexo. Então, sim, há toda uma militância de pessoas que querem desconfigurar o gênero da criança, e que isso me deixa totalmente revoltado. Pois essas mesmas pessoas falam que um adolescente de 16 anos não pode ser preso, porque não tem noção do que é certo e o que é errado, mas uma criança de 4, 3 anos, 5 anos, 10 anos, pode sim falar se ela é homem ou se é mulher, se ela pode entender qual é o gênero dela. Então, isso mostra total incoerência da esquerda, dessas pessoas que defendem isso, e a gente não pode colocar como se fosse fantasia, porque está presente no nosso dia a dia, está presente no nosso próprio WhatsApp, tanto que chega de vídeos, tanto que chega de material. A gente vê aí professores, inclusive, falando que não há militância dentro, pessoas aí fazendo toda a questão de questão de marxismo, comunismo e por aí vai. Então, é revoltante para a gente o Estado fechar os olhos para isso, e por isso que a gente bate nessa tecla, esse requerimento. Infelizmente, o requerimento não passou. Acho que é mais uma questão, mais uma vez, da esquerda fazendo a sua política de manter aberto para esses movimentos militantes, utilizando a escola para outros fins que não sejam educar nossas crianças. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Betão. Também para contribuir no debate, mas definitivamente o deputado Betão não conhece a escola, não sabe como funciona uma escola. Isso tudo que ele falou aí é com base em um ou dois vídeos que são implementados, cravados, exatamente para fazer a política do medo contra as pessoas. Não tem absolutamente nada disso. Ideologia de gênero é uma coisa inventada, inclusive por alguns políticos religiosos. A escola não funciona dessa forma, como o senhor está dizendo, o senhor está tentando ideologizar uma discussão, compreendo a preocupação sobre o uso da língua portuguesa, mas deixei claro aqui que, na verdade, estamos votando contra o plano, associando isso a uma coisa inexistente, a ideologia de gênero. Isso não existe. O que existe é discussão sobre gênero, sobre a importância de se respeitar o homem, respeitar a mulher de forma igual, inclusive os homossexuais também, de forma igual. Então, vamos parar com essa discussão, esse discurso já está ultrapassado, não precisa fazer ele mais, porque isso já foi pacificado. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Obrigada, deputado Betão. Pela ordem, deputado Bartô. Desculpa, Betão, mas você não tem autoridade de poder falar que eu não conheço de escola. Não conheço. Ele insiste em dizer que não conhece. Betão, é assim, deplorável ver a sua postura de não entender o que está acontecendo na sala de aula, de tentar minorizar, falar que o vídeo é um ou outro caso, em questão que a gente vê que a militância é pesada, e ainda insiste em tentar desqualificar o colega falando que não conhece de escola. Desculpa, deputado, mas o senhor está desqualificando milhares de professores e professoras por esse país. Nós somos dois milhões e meio de professores. E de professoras. O senhor não pode fazer esse tipo de acusação que o senhor fez aqui ao vivo. Os professores que fazem seu devido serviço são sempre muito bem enaltecidos por este deputado, ao qual eu reconheço muito, mas há de se entender que em todas as classes, em todos os locais, há pessoas boas e pessoas ruins. Assim, este deputado está apenas referindo àqueles professores que são ruins. Desculpa, presidenta, mas é inconcebível permitir que um deputado fale mal de uma classe, de uma categoria tão importante quanto essa, em que nós aqui, professores, professor Cleito, professor... Betão, você coloca a palavra na boca o que você quiser. Aqui não estou falando de nenhuma classe inteira, não. É preciso que cada um fale na sua vez. Deputado Betão, concluiu? Deputado Bartol, concluiu? Já concluí, presidenta. Ok, obrigada. Eu quero fazer a minha declaração de voto também. Eu vou ter, junto com o encaminhamento do professor Betão, eu quero aproveitar e esclarecer a todos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia e os trabalhos da comissão. O requerimento dizia respeito à comunicação oficial da Secretaria de Estado da Educação. Então, não diz respeito a nenhum material que chega aos alunos, mas à comunicação da secretaria ou de gestores ou de setores institucionais do governo de Estado. E, de fato, de modo que nós possamos respeitar todas as orientações, todas as pessoas, é comum utilizarmos tanto o arroba quanto o x, e não há, na minha avaliação, deputado, nenhum desrespeito à norma culta, essa comunicação interna. Então, eu acompanhei o encaminhamento do professor Betão. O meu voto de qualidade foi na mesma perspectiva, porque, de fato, nós acabamos misturando questões que não eram pertinentes ao conteúdo do requerimento, que dizia a comunicação institucional. E, de fato, eu também sou da opinião de que o que nós fazemos nas escolas públicas é respeitar as crianças e adolescentes como eles são. As crianças e adolescentes têm a sua orientação, a professora não interfere nessa orientação, ela precisa respeitá-la. Porque, quando não respeita como a criança é ou como o adolescente é, o que nós podemos vivenciar é exatamente o conteúdo do projeto que nós votamos nessa casa. Quando as crianças e adolescentes não têm respeitada a sua diversidade, a sua orientação, elas são vítimas de bullying, elas são vítimas de preconceito, elas são vítimas de exclusões, que ocasionam exatamente, além da evasão, situações que podem levar ao suicídio, à automutilação. Então, nós, professoras, respeitamos as crianças como elas são. A nossa tarefa é essa, nada diferente disso. As crianças são respeitadas na sua diversidade, com a sua orientação sexual. Nós não interferimos nem alteramos, até porque a orientação sexual não é uma opção. As pessoas são como elas são, e a nossa tarefa é promover o respeito. E, através disso, se nós formos bem-sucedidos na escola, nós teremos uma sociedade que respeita as pessoas. O contrário disso, nós teremos uma sociedade que não respeite as pessoas. Então, acompanhei o voto do deputado Betão por entender exatamente todo esse debate, entender o que é o nosso trabalho como professora, e a nossa responsabilidade em respeitar as pessoas, as crianças e os adolescentes, como eles são. Nós não interferimos na sua orientação sexual, até porque isso não é possível. Não é possível que a gente, se a criança veste azul ou rosa, isso não vai interferir na sua orientação sexual. Então, por isso, eu faço essa declaração de voto em consonância com o encaminhamento do deputado Betão. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bartô. Primeiramente, agradecer todo o respeito que a senhora demonstra a este deputado, por mais que a gente tenha diversidade de pensamentos e ideologia, por mais que a gente não coaduna com as mesmas ideias, eu sempre vejo de forma muito respeitosa como a senhora me trata e como eu trato a senhora também. E isso, sim, engrandece o diálogo, isso, sim, engrandece a sociedade, porque a gente começa a entender um pouco melhor a visão do outro. Aqui, Beatriz, o que eu entendo é exatamente isso. Eu acho que tem uma classe toda de professores que, sim, que defendem a boa educação, que estão ali na sala de aula determinando o respeito mútuo. Nós, como liberais, a gente respeita o indivíduo, então a gente não vê cor, não vê raça, não vê religião, não vê orientação sexual, não vemos nada, a gente vê o indivíduo. E a gente preza muito por esse respeito ao qual você se falou também. Mas, infelizmente, quando começa a se abrir algumas brechas, começa a se relativizar e aparecer casos que parecem ser pequenos, mas que são esses casos que começam a criar rachadura na armadura e que começa a entrar tudo, que a gente vê entrando e criando tantas confusões, tantas revoltas por parte dos pais. A gente vê até essa questão aí da ideologia de gênero, tantos projetos de leis que já tentaram passar em tantas casas e que sempre foram banidos das casas, justamente porque a população se manifesta com muito fervor, mostrando como que a sociedade está contra essa forma, como que tem sido implementada nas escolas em apoio da ideologia de gênero e por aí vai. Então, hoje está no STF, o pessoal levou para o STF, infelizmente, quer judicializar um processo que é legislativo, e a gente entende aí que a gente precisa até, declama aqui pela sociedade, que se mantenha atento, se mantenha alerta ao que está sendo feito lá no STF, para a gente poder não deixar que passe lá o que tentou passar em toda a casa legislativa e que foi repudiado pela população como um todo. Mas, só refazendo o ponto, entendemos, sim, que há professores que estão ali explicando a diversidade de pensamentos, diversidade de forma como cada aluno se vê, e a gente respeita muito isso, a gente acha isso importante também. O respeito mútuo deve sempre nascer logo nos anos mais tenros das crianças. Então, a gente é a favor desse respeito, a gente é a favor da diversidade, acho que cada um deve ser feliz como se encontra, como se vê, como se orienta sexualmente, o que for. Mas a gente não quer apenas uma militância onde que venha colocando um assunto que talvez tenha que ser debatido dentro de casa, porque a gente entende que escola ensina, mas quem educa é os pais. Obrigado, Beatriz. Obrigada, deputado Bartô. Deputado professor Cleito. Deputada Beatriz Sequeira, deputado Betão, deputado Bartô. Atendendo até um pedido de solicitação do deputado Bartô, para votarmos sim ao requerimento dele, sobretudo no que diz respeito à preocupação com a norma culta da língua portuguesa, eu votei sim. Mas eu queria participar desse debate dizendo que, por outro lado, eu tenho uma grande preocupação quando a gente vê alguns procedimentos, que eu vou chamar de procedimentos discursivos, que são, ou que estão intrinsecamente articulados, utilizados em constantes ataques aos professores. O primeiro procedimento que a gente vê, que tem sido, de certa forma, comum, é a utilização de termos que não possuem uma definição precisa, de maneira que uma ampla gama dessas expressões, elas, às vezes, são colocadas em quadradas para fazer uma generalização do trabalho dos professores. Então, alguns exemplos como doutrinação ideológica, marxismo cultural, e são termos que, às vezes, desqualificam e deturpam a chamada concepção original dos mesmos. O segundo procedimento que me preocupa bastante para desqualificar uma prática dos professores, de certa forma, é quando se fala que a escola fica ali com algumas teorias que são utilizadas no campo da educação. O grande problema é que essa desqualificação, ela não se dá através de argumentações racionais, mas através de ataques a pessoas, a imagens que representam o professor, a escola e os pensadores, aqueles que pensam a escola, como se fossem inimigos de crianças inocentes. E citam, às vezes, alguns casos particulares, que são considerados assustadores, e, de certa forma, ensinuam também que uma parcela significativa dos professores agem da mesma maneira. Mesmo que não tenha, e reforço isso, nenhum dado estatístico para apoiar essa generalização, que eu vou chamar de uma generalização indevida. Tanto o primeiro quanto o segundo procedimento, repito, o primeiro procedimento é a utilização de alguns termos que precisam ser melhores discutidos, melhores debatidos, por conta da origem até histórica dos termos. E o segundo procedimento, essa prática de desqualificação da profissão. Então, tanto o primeiro quanto o segundo procedimento se articulam. E o uso de termos que não tem uma definição para apontar uma ameaça abstrata, coloca suspeição todos os professores em todo o sistema escolar. Essa é uma preocupação. Respeito a opinião do deputado Bertor, mas nós temos que tomar cuidado com essa generalização e com a tentativa de desqualificar uma profissão que é uma profissão já tão sofrida nesse país, já tão atacada, e nesse momento da nossa história, além do que nós temos enfrentado, ontem, inclusive, deputado Beatriz, deputado Bartor, deputado Betão, eu me reuni com um grupo de professores aqui no sul de Minas, e muitos com a vontade de jogar a toalha, com a vontade de desistir, com a vontade de saírem da carreira, exatamente por toda a pressão que estão sofrendo nesse momento, exatamente por tudo que estão vivenciando, já que a sociedade não tem a mínima noção do que está acontecendo com os nossos professores nessa modalidade de ensino remoto, onde professores estão sendo obrigados a participarem de 40, 45 grupos de WhatsApp, onde professores, eles estão sendo obrigados a preencher relatórios e mais relatórios, virando noites por conta disso, para atender as exigências que estão vindo da Secretaria de Educação, e quando a gente se depara com tentativas de desqualificar a profissão e, ao mesmo tempo, de generalizar, como se todo professor fosse um criminoso, digamos assim, aquele que se atenta contra as nossas crianças inocentes, é uma preocupação que a gente tem e, por isso, estou aqui para defender essa classe tão oprimida, tão sofrida e que precisa, sim, de defensores e precisa de gente ao seu lado. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Professor Cleiton, pela ordem, deputado Bartô. Professor Cleiton, só agradecer a forma respeitosa também que o senhor se coloca, é sempre importante esse respeito, e deixar bem claro que aqui não é mais generalização, pelo contrário, é aquilo que eu disse anteriormente, todas as profissões, todos os locais, nós temos pessoas boas e pessoas ruins. Eu acho que a gente deixa denegrir uma classe toda quando a gente deixa passar em branco aqueles profissionais que estão atrapalhando. então, até prezo muito que a própria classe deve estar sempre de olho nos seus colegas para que possa defender ainda mais a classe. E, mais uma vez, deixo claro o respeito a toda a classe dos professores, mas não apenas aquela... e não com relação àquela pequena parte que desrespeita seus deveres de professores. Obrigado. Obrigada, deputado Bartô. Eu vou fazer uma pela ordem antes de nós encerrarmos as atividades. Eu gostaria, na verdade, de registrar o meu repúdio, a minha indignação com a decisão proferida ontem, que tenta instituir uma nova modalidade de crime, que é o crime do estupro culposo. Não poderia, como deputada estadual, não ter a possibilidade de me expressar. É uma situação absurda, é uma situação vergonhosa. Ontem, nós celebramos, no Brasil, se eu não me engano, 90 anos da instituição do direito do voto da mulher no Brasil. e que mensagem o judiciário passa à população ao dizer que é possível que um homem estupre uma mulher por negligência, imperícia ou imprudência. Porque o crime culposo, ele acontece quando há negligência, imperícia ou imprudência. O homem não foi imprudente. O homem foi, enfim, ele não teve a intenção de estuprar. Por isso, ele é culposo. Como é possível um homem praticar tal violência contra uma mulher e dizer que não teve a intenção de praticar tamanha violência? Então, eu quero expressar não só a minha indignação, mas expressar também sempre a necessidade de reação contra as violências que nós praticamos. você ver que um país pode ter uma decisão além, fora do código penal, inventando uma modalidade de crime que não existe, porque não existe crime culposo. Na verdade, é uma sentença para transformar a vítima em ré e o criminoso ser protegido por uma sentença. Então, eu quero manifestar meu repúdio, minha indignação, e nós precisamos sempre reagir contra as violências, porque a sua naturalização nos leva à barbárie. E a gente tem vivido exatamente esse momento no mundo, a luta da civilização contra a barbárie. Então, eu quero deixar meu repúdio e quero dizer da necessidade de nós nos mobilizarmos enquanto sociedade de modo que isso seja inadmissível, uma decisão judicial que inova na humilhação da vítima e na proteção do estuprador. Não existe estupro culposo. Nenhum homem estupra sem a intenção de estuprar. A mensagem que o judiciário deu à sociedade é gravíssima. é a permissão de violentar mulheres, porque isso pode ser atenuado. É essa a mensagem de ontem. Então, é algo inaceitável. Eu queria manifestar esse posicionamento antes do encerramento dos trabalhos dessa comissão, que é uma comissão plural, em que todos nós estamos trabalhando, nos respeitando, colocando os nossos posicionamentos e defendendo aqueles e aquelas que nós representamos. Pela ordem, deputado Bartô, depois professor Cleiton. Deputada Beatriz, realmente gostaria de falar primeiro sobre o crime de estupro, que eu acho que é um dos crimes mais perversos que tem, um dos crimes que mais denigra a dignidade da vítima, seja homem ou seja mulher. Então, deixar aqui bem claro que a gente tem esse extremo repúdio a esse crime, inclusive sou favorável à pena de morte para estupradores, que, sendo assim, a gente evita que com a punição exemplar outros se tentam fazer isso, inclusive é o que acontece hoje nos presídios, a sociedade em si já decreta a pena de morte uma vez que o estuprador entra no presídio e tem que ser colocado apartado do resto do presídio, senão eles vão lá e matam ele. E nesse caso a gente está favorável à pena de morte nesse caso. Deixar bem claro também que é uma sociedade onde tem mais armas, os estupros caem vertinosamente, sem entrar aqui no mérito da discussão, mas isso é um fato muito claro, porque deixa a mulher numa situação onde ela fica de igual para igual ao seu agressor, então ela tem uma condição de se defender mais, então a gente sempre favorável a isso também. Mas, sem entrar no mérito desse caso específico, porque eu não posso ser leviano e querer julgar alguma coisa que está longe de a gente poder entender melhor os critérios, acho que a discussão se aflorou mais ontem justamente com essa hipótese levantada pelo canal Intercept de se falar de um estupro culposo, que isso não existe, não existe estupro culposo, não existe nem mesmo na sentença do juiz, nem mesmo nas defesas que foram feitas, a hipótese do estupro culposo, isso não foi escrito em momento nenhum, então por isso a gente também tem que, nesse momento aqui, respeitar o judiciário, entender como que o judiciário agiu, ele, trazendo um pouco aqui, sem entrar no mérito da questão, mas trazendo aqui para poder ilustrar o caso específico, é o caso da Mariana Ferfer, que era uma promoter lá no sul do país, onde que ela alega que estava numa situação de vulnerabilidade, e assim teria se sofrido um estupro de vulnerável, onde uma pessoa estava dopada, sem condições de ser responsável pelos seus atos, e aí sofreu o estupro de um outro rapaz que teria abusado dela nessa situação. Então, isso se configuraria como estupro de vulnerável, uma vez que a pessoa não tinha como se posicionar, e o outro ia lá e estuprava ela de forma que ela estava vulnerável a isso. porém, o que foi levado nos autos foi justamente colocando em dúvida se ela estava vulnerável ou não. E aí tem várias imagens mostrando que ela não estava cambaleante, estava andando de forma correta, tem a questão das mensagens sendo trocadas ali, e mostrando que ela estava a par do que estava acontecendo, e conversando com as amigas, não sendo sugerível, que isso é muito comum, em quem é dopado, geralmente, ele fica sugestionável. Você vira e fala assim, vamos pular do penhasco, ele vai lá e pula, porque ele não tem condição de se colocar contra nada, ele apenas é sugestionável. Tudo que você pedir para ele fazer, ele faz. Por isso que se chama de estupro de vulnerável. Quem está dopado, você sugere a ele a ter relação sexual e ele vai sem apresentar nenhuma defesa. Então, ali, as trocas de mensagens mostram ela conversando com as amigas, falando que não queria ir com elas, queria ir. Tem os relatos, testemunhos do Uber, falando que ela chegou impecável, estava tudo tranquilo, o vestido dela estava tranquilo, estava tudo certinho. E aí, durante o percurso, começou a chorar com a mãe, etc. Então, não estou entrando no mérito, gente, deixar bem claro aqui, não sei se houve ou não houve ali uma relação sexual com o sentimento ou não, mas o que a justiça definiu foi que o réu não estava em condições de saber se a vítima estava dopada, se estava em condições de ter uma opção, de ter uma relação consensual ou não, visto que ela aparentava estar bem consciente disso tudo, estava fazendo, tanto em pegando o Uber, tanto em andando normalmente, tanto conversando com as amigas. Então, o que a justiça determinou é que não haveria dolo por parte do agressor, então, não configurado como dolo, não poderia, teria que ser, em dúvida, para o réu. Então, hora nenhuma, ela falou em estupro culposo. Isso daí foi o site Intercept que colocou, e essa retórica percorreu bastante, então, eu só não queria atrapalhar a sua nota de repúdio, porque eu acho que é mais contra o estupro mesmo, e realmente a gente não pode fragilizar esse crime tão hediondo que a gente tem que buscar, é que cada vez menos aconteça no Brasil, e tem muito crime de estupro no Brasil. Então, enfim, mas só para tratar assim com a devida respeito à justiça, pelo que ela fez, e deixar bem claro que quem inventou essa retórica de estupro culposo foi um site, e não a justiça, não colocou isso hora nenhuma, apenas tratou com uma seriedade com relação a isso daí. E volto mais uma vez, deixar bem claro, não tenho, quem sou eu para poder julgar no mérito do processo em si, só apenas relatando o que aconteceu. Obrigado. Obrigada, deputado. Professor Cleiton. Deputada, eu acho que o deputado Bartô não deve ter assistido as cenas do julgamento. Creio que o deputado Bartô não acompanhou, ficou preso à questão do site The Intercept, só que as imagens, elas escorreram o mundo. E ontem foi um dia vergonhoso na história do sistema judicial brasileiro. As cenas da audiência são estarrecedoras, eu não tenho outra definição, não tenho outra palavra que venha definir o que aconteceu ontem. Porque não sou jurista, não sou advogado, não tenho a formação na área do direito, mas até hoje eu sei, a justiça, ela deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura, e de humilhação pela qual passou essa moça. Então, eu não esperava outra atitude, presidente, da sua parte, estava, inclusive, aguardando que a senhora se manifestasse aqui pela Comissão de Educação como mulher, como defensora dos direitos humanos e como defensora da justiça social e das causas daqueles que são mais vulneráveis e estava aguardando a sua manifestação para também aqui deixar o meu repúdio e dizer que os órgãos de correção devem apurar a responsabilidade de quem esteve envolvido nesse fatídico julgamento, inclusive daqueles que estavam ali e que se omitiram. nós até dizemos na missa que se peca por palavras, por atos e por omissões. Então, também aqueles que se omitiram nesse julgamento fatídico, nesse julgamento vergonhoso, devem ser devidamente punidos porque as imagens estão correndo no mundo e o sistema judicial brasileiro que já não goza de tanta credibilidade, ontem viu, assistiu a uma página muito triste de suíço. Obrigado, presidente. Professor Cleiton, foi perfeito, eu até peço desculpas por não ter mencionado esse fatídio, que foi um absurdo ver aquele advogado humilhando a vítima da forma como humilhou e a omissão de todos que estavam ali presentes, principalmente do juiz em ter colocado a ordem naquele momento e não deixar a vítima independente ali do mérito do processo passar por aquela humilhação. Passa a palavra agora para o deputado Betão. Presidenta. Estou aqui. Obrigado, presidente. Presidenta, eu faço das suas palavras as minhas palavras. Inclusive, soltamos uma nota, inclusive, sobre essa nova expressão que foi cunhada, para explicar um crime. Eles inventam as expressões. Assim como tem a ideologia de gênero, agora tem o estupro consentido, esse estupro culposo, essa nova expressão que está sendo utilizada, o fato que não existe. político. Então, quero parabenizá-la. Esse é o nosso sentimento também, essa discussão que estamos fazendo aqui em Juiz de Fora, estou falando diretamente de Juiz de Fora. Não vou entrar aqui, presidenta, na discussão sobre a questão de pena de morte, que isso não é o momento para estar fazendo essa discussão aqui, que é um outro assunto, que eu acho um absurdo esse pensamento, mas nós estamos realmente vivendo diante de um cenário na justiça que vem se demonstrando ao longo do tempo com diversos problemas e esse de ontem foi, para mim, um dos mais deploráveis, associado àquela discussão que o professor Cleit se referiu, que foi parado também nas TVs, em que o juiz e o advogado praticamente desabam com a moça, com a vítima desse estupro aqui no Brasil. E, bom, basta ver a quem esses advogados defendem e quem é essa pessoa que cometeu esse crime. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Betão. O nome do criminoso e, portanto, o estuprador é André de Camargo Aranha. O nome do advogado do criminoso é Cláudio Gastão. O nome do promotor que defendeu a tese de estupro culposo culposo, quando não adolo a culpa. Tiago Carrizo de Oliveira. O juiz que inovou no sistema judiciário com a inédita alegação de que é possível ter estupro sem dolo chama Robson Marcos. Nós temos uma comissão plural em que trabalhamos há quase dois anos. Eu sou a única mulher titular da comissão. Então, eu queria dizer que eu posso andar nua na rua. Isso não dá o direito de nenhum homem tocar o meu corpo. Eu posso ir para um barzinho e fazer a ingestão, ingerir qualquer bebida vendida naquele bar. O fato de eu beber não dá o direito de nenhum homem impor nenhuma relação. Então, não importa se eu estou vestida de longo, de curto, de azul, como é o dia de hoje, vermelho, cabelo solto, cabelo preso, não importa. Não importam as minhas condições aparentes. Não é não estupro é estupro. Tenhamos cuidado para que nós não passemos a naturalizar uma violência que é uma das poucas, um dos poucos crimes que a gente discute a vítima. É uma das poucas situações em que a mulher é analisada quando o crime é estupro. Não é não, ninguém tem o direito de impor uma relação ao qual eu não queira ou nenhuma mulher queira. Vocês homens não sabem o que é a nossa condição de mulher, o que são os assédios que nós sofremos e como os assédios passam de um assédio a um crime. E como ontem o judiciário abriu uma porta perigosíssima. O que aconteceu ontem, gente, é dizer que pode estuprar. É isso que aconteceu ontem. Pode estuprar. Porque você não tinha a intenção de estuprar. É possível que você pratique tamanha violência e no final o judiciário diga, olha, você não teve a intenção de estuprar. Por isso, você agiu com culpa e não com dolo. Não existe culpa num crime em que claramente o homem promove uma violência tamanha contra uma mulher. então eu queria de fato eu queria deixar a minha indignação e a gente tem que dizer o nome do criminoso. Porque a gente sabe o nome da vítima, mas o nome do criminoso, o nome do juiz, o nome de quem defendeu a tese do estupro culposo, essas pessoas têm nome. E essas pessoas os nomes precisam ser ditos. Olha a coincidência, todos os homens. Então eu queria de fato dizer da minha preocupação com os rumos que a gente vai tomando quando o Brasil chega ao cúmulo de dizer numa sentença de primeira instância que é possível um homem estuprar uma mulher e isso não ser considerado porque ele não teve a intenção de fazê-lo. É isso que a gente quando é definido crime culposo. A pessoa não teve a intenção de fazer, mas por imperícia, imprudência ou negligência esse crime aconteceu. Mas ela não queria, ela praticou o ato, mas ela não queria o crime. Não existe. Quem estupra tem claramente a intenção da violência, a intenção do estupro e precisa ser julgado exatamente pelo crime que comete. Agradeço a todos e todas pelos nossos trabalhos, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença do deputado professor Clayton, deputado Betão, deputado Bartô, deputado Coronel Sandro, determina a laboratura da ata, deseja que nós tenhamos dias melhores e menos violentos e que respeitemos as mulheres e tudo o que elas são e todas as suas vontades. O não é não, estupro é estupro. Não existe estupro culposo. Lavra, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Apeso. 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 Obrigado.